Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, dando segmento aos vídeos de inspeção e embalo e também finalização. Inspeção e embalo aqui da carenagem Rabeta Traseiras Shinerai Max para nosso cliente Cleverson. Aqui está a R, aviso de recebimento. Assim que receber, favor destacar e entregar ao agente dos correios para que esse papel retorne. Fizemos a embalagem aqui do sistema do Mercado Livre, está bem protegida. Embalagem tridimensional para que não venha quebrar seu produto. Aqui está a declaração de conteúdo, todos os produtos tem que sair daqui com a declaração e aqui o endereço remetente Guarani Auto Peças. Produto vai sair daqui assegurado, todos os produtos acima de R$50 são assegurados aqui pelo Guarani Auto Peças. Assim que tiver de postos correios, iremos informar o código de rastreamento. Desde já gostaríamos de agradecer ao Cleverson pela compra e confiança ao Guarani Auto Peças.